Não é novidade para ninguém que lançaram os novos códigos aqui no Istanbul Guys E hoje galera a gente vai estar testando os códigos aí pra ganhar gemas aqui no Istanbul Guys grátis galera Tá, recentemente lançaram novos códigos aqui pra você estar aí ganhando gemas no Istanbul Guys de graça Beleza galera Então, lançaram esses códigos aí secretos Então nós vamos estar testando aí esses códigos para nós estar ganhando gemas grátis Beleza galera Então, bora lá para esse vídeo Beleza galera, bora aqui tá, testando aqui novos códigos aqui nos pelo Guys Beleza galera Aqui, bora tá aqui, tem várias ofertas aqui Vou tentar o pixel aqui Vou tentar testando os novos códigos Vou botar aqui, vou botar aqui Mr. Beat gegenüber Mr. Beat Mr. Beat The Beat Double Guys Está aqui tudo junto Sim, do que você quiser ó 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 o gimas e gemas gemas grátis e ver quem a gente não foi botar aqui aqui vou me inserir códigos ah, não consigo, gente não consegui me inserir em códigos mas eu consigo girar uma roleta grátis eu consigo girar aqui a roleta eu só que eu queria até esquisa ah, já tá agora eu consigo gente, eu consigo girar uma roleta aqui, ó vou conseguir girar essa roleta aqui, vamos lá pode ser assim, gente, ó e voltar e bora vamos lá raposo beleza eu não tenho esse raposo aqui, né mas eu sei não é tão legal, não beleza, mas tá aqui bora lá jogar aqui jogar uma partidinha porque eu não consegui, gente porque eu não consegui quem tá mandando ganhando as gemas em códigos, né não consegui o código não foi certo só, acho que talvez amanhã vai ter novo vídeo amanhã vai ter novo vídeo não vai ter, tá gente? não vai dar de postar novos vídeos amanhã mas não deu certo aí, tá gente? o código pra tá ganhando gemas né eu tentei aí não sei se funcionou né então eu testei os códigos beleza, galera ah, Mateus tem códigos nesse tabulgar secreto? tem tem código sim tá? pra você tá aí ganhando gemas então você consegue tá? você consegue aí tá ganhando gemas grátis você tem que pintar e conseguir né aí os códigos pra ai, cai aqui ai, tinha que ser pra você tá aí oxe, cai aqui pra você tá aí ganhando né as gemas beleza, galera você tem tá aí ganhando pra você tá aí ganhando gemas com esses códigos beleza, galera você tem que tá aí com seguindo ou comprando ou também no visual aleatório que você consegue na roda da sorte tá aí ganhando gemas beleza, galera então então aqui eu vou tá tirando tirando a roleta só amanhã, né então tá jogando aqui uma partida gente eu vou até conseguir uma coroa aqui no meio do vídeo vou até conseguir uma coroa aqui no meio do vídeo vou tentar conseguir uma coroa aqui, né bora ver se eu vou conseguir gente eu vou testar aqui ver se eu vou conseguir ganhar essas coroa então hoje eu vou conseguir ganhar beleza vou ganhar passei passei, gente consegui passar então então, né bora tá aí é jogar na terceira partida aqui se eu ganhar se eu ganhar em primeiro lugar eu vou tá aí ganhando a coroa beleza essa é uma porque eu não sou muito bom né mas bora tá tentando eu vou tentar aqui né pra ver se eu consigo tá aí ganhando a coroa beleza galera tá testando aí tá testando aí pra ver se eu consigo ganhar aqui a coroa no estabilidade beleza galera tchau então bora tchau